Fala galera, beleza? Elton Santos aí trazendo novidades aí para o canal. Hoje eu vou trazer mais um unboxing para vocês, dessa vez vai ser um unboxing do Helios 300 7210, a minha nova aquisição que comprei na Shoptime por R$ 7.199, eu comprei no dia 1º de abril, chegou no dia 6. Mas assim, eu comprei por R$ 7.199, mas eu tive um desconto na AMI e acabou saindo por R$ 6.000, né? Então eu tive um cashback aí de R$ 1.100 mais ou menos. Para quem não sabe o que é a AMI, para quem não sabe o que é isso aí, é só deixar nos comentários aí que eu vou explicar. Mas é basicamente um sistema de cashback, onde você paga um valor e recebe uma porcentagem em troca, em compras no site, por exemplo. E assim, então antes de eu fazer esse unboxing, eu vou primeiramente pedir para você se inscrever e ativar as notificações aí no canal para receber as novidades, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos se você gostar desse unboxing aqui, beleza, pessoal? E outro aviso, antes de eu fazer esse unboxing, quero agradecer a um amigo meu, o Romulo, que me ajudou muito a escolher, que eu venho tentando escolher esse notebook desde novembro. Eu quero usar como meu top de linha, para usar para fazer meu trabalho, jogar jogos mais pesados, e eu tive muita dificuldade para escolher, e esse meu amigo foi, me ajudou muito. Foi, teve extrema importância na questão da decisão aqui da escolha desse notebook, que eu pretendo ficar com ele por muito tempo. Esse notebook, para quem não sabe, ele é um dos melhores, mais assim, da linha Predador, né? Porque ele tem um i7, Core i7, 9.750H, ele tem um SSD de 256, ele tem um outro comportamento, um compartimento SSD livre, ele tem uma memória RAM de 16 GB, e tem um outro slot de memória RAM livre, ele tem um HD de 2 TB, e ele vem com RTX 2060, e vem com a tela de 144 Hz. Beleza, pessoal? Ele é um notebook muito bom, a bateria dele de 4 células, que a Acer diz que aguenta 6 horas, mas a gente sabe que ela sempre estica, né? A baladeira aí, mas na verdade, vamos botar aqui umas 4 horas de duração, talvez 5, no máximo. E jogos, ela promete durar pelo menos uma hora, né? É assim que a gente espera, né? O notebook tem muita potência, a gente não deve esperar, assim, uma bateria muito grande, devido à potência dele, né? A gente agora vai fazer um unboxing, vamos abrir aqui pra ver se tá tudo certo. Esse vídeo, pessoal, é o segundo que eu estou fazendo, porque quando eu comprei ele no dia 1º, ele chegou no dia 6, ele demorou uns 5 dias pra chegar, porém, chegou errado. Ele veio com... o que eu recebi foi o da GTX, a versão anterior é esse aqui. Aí eu devolvi, eu devolvi, teve demora e tudo mais, aí eles me enviaram o outro de volta. Então, aqui chegou. Aí chegou, ó, chegou hoje, hoje é 19, então demorou aí uns 19 dias por causa desse erro. Mas o que importa é que eu estou aqui em mãos, eu espero que dessa vez seja o certo e vamos lá, né? Vamos ao que interessa, vamos fazer um unboxing, aí a gente analisa direitinho aqui esse notebook, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos fazer um unboxing aqui dele, vamos já, vamos lá o que interessa, né? Vamos lá, bem lacradinho, pegar o saquinho no chão, tá aqui, né? Caixinha, ele está duracradinho, né? Então, vamos ativar o lacre, tá aqui, devagarzinho, lacre ativado, né? Ativar ainda não. Tá bem difícil, né? Tá bem, ó, aqui, abriu. Tá aqui, vou fazer um unboxing aqui, vamos ver o que é que vem dentro da caixinha. Vê a fonte. Aqui é a fonte, né? É de 180 watts, eu acredito. Aqui é o cabo, o cabo dela, a fonte, vou deixar aqui. Aí veio com o manual, certo? Manual de usuário, né? Aqui do Predador. Manual simples, nada demais. Vou deixar aqui também. E vamos ao que interessa, né, pessoal? E vamos tirar o bichão aqui da... Vamos tirar o bichão aqui da coisa. Tirei. Bem daladinho. Vamos tirar ele. E ver. Aqui, pessoal. Aqui um notebookzinho, guardar aqui a caixinha, vou botar aqui no chão, pra pedir. E... Vem, vamos abri-lo, né? Pra ver aqui. Tirar o... Plásticozinho aqui. Pronto. Tá aqui, pessoal. Aqui o note, né? Conforme eu falei, né? Dessa vez veio certinho. Eles acertaram. Que... Tera de 144 Hz, né? Veio com a RTX. Processador i7, como eu falei. SSD de 256 GB. Tem um Paint de RAM de 16 GB. Podendo colocar um outro. Também tem um slot vazio de SSD. Tem um HD de 2 TB. E vamos aqui nas portas, né? Porta B é muito importante desse notebook. Ele tem... O que é que a gente confere aqui desse lado aqui? No lado esquerdo, pessoal. Ele tem uma porta pra fone de ouvido e microfone, certo? Tem duas portas USB 3.0. Ele tem aqui, ó... A porta pra cabo de rede. Aqui, cabo de energia, né? Pra ligar aqui a fonte. Aqui, a entrada de ar, né? Saída de ar. Aqui, a trava de segurança. Atrás aqui, tem a saída de ar. E... Aí, aqui, do lado direito, tem mais outra saída de ar. Pra vocês verem como tem várias, né? Saídas de ar aqui. Quatro. Um do lado do outro. Duas atrás. Pra justamente... Acredito pra... Não aquecer e tudo mais. Eu acho que a... AIS se preocupou bastante nisso aí, né? Vamos ver na hora do desempenho dos jogos. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, a arquitetura do computador, é... Isso se preocupa bastante com a refrigeração. Aí, tem a porta HDMI 2.0. É... Tem a mini display port. Tem uma entrada USB 3.0 energizada, que dá pra carregar o... O celular nele, né? E, aqui, é um cabo... É uma porta USB-C. Mas, essa porta, ela não suporta vídeo. É apenas dados. Pronto. É... Aqui. Embaixo. Vocês veem aqui os... O... Não tem nenhuma abertura fácil, né? Mas, tem os parafusinhos aqui, que ele diz que sai com facilidade, né? Basta você tirar os parafusos e apertar aqui. Aí, ele consegue sair com facilidade. Eu vou fazer um vídeo, depois, mostrando como abrir esse notebook e como fazer os upgrades nele. Aqui, eu vou colocar um outro SSD e uma memória RAM de 16GB pra fazer um dual-channel nele. Que é muito importante. Beleza? Então, é isso. Inbox feito. É... Eu vou testar esse notebook. Eu... Deixa eu ver aqui se ele veio com alguma carga da bateria. Não, não veio. Senão, eu mostraria pra vocês. Teclado RGB, pessoal. É aquele teclado que você pode escolher as cores por zona. É... Muito macio. Tô gostando. Aqui, o mouse... O touchpad aqui também é bom. Eu gosto desse toque aqui. Aqui, as pessoas reclamam que é um pouco pontiagudo. Não é verdade. Assim que eu passei a mão aqui, eu senti que é um pouco fininho aqui, ó. Então, você pode se cortar. Dependendo da forma que você encosta aqui. A tela de 144 é uma tela de melhor, né? Do que a de 60 comum, então. E tem um modo turbo que eu quero testar depois. Como é que ele vai se comportar. E é isso, pessoal. Unbox feito. Já falei o que tinha de falar aqui. A primeira... A princípio desse notebook. Eu pretendo fazer novos vídeos com ele. Conforme eu falei, vai ser um upgrade de SSD. Um upgrade de memória. Que eu vou colocar também. E teste de jogos. Porque esse notebook, eu pretendo ficar com ele por um bom tempo. Então, eu falei outros vídeos. Tanto desse, quanto do S145. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo. Você clica em curtir, por favor. Você compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Ativa as notificações, que toda semana eu estou trazendo novidades. Qualquer dúvida, sugestão. Ou então, alguma forma de melhorar esse canal aí. Você pode colocar nos comentários. Que o meu diferencial é responder todo mundo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu. Um abraço. Fui.